Olá, eu sou Nancy Neide da Culinária Brilhante e estou aqui com mais uma receita deliciosa para você A receita é doce de batata doce, ou seja, o gostoso Mashed Sweet Potato Inicialmente nós vamos colocar em uma panela de fundo grosso para cozinhar 3 batatas doces grandes descascadas e cortadas em cubos meia xícara de chá de água ou mais que baste meia xícara de chá de açúcar ou mais a gosto uma pitada de sal deixar cozinhar em fogo baixo o tempo necessário até formar um purê por aproximadamente 30 minutos ou mais acrescentar a água aos poucos para não deixar queimar o doce acrescentar a canela em pau e os cravos da índia eu gosto de colocar canela e cravo da índia em pouca quantidade mas cada pessoa pode colocar a quantidade que gostar acrescentar a canela em pó desligar o fogo colocar doce em uma tigela deixar esfriar e servir espero que tenham gostado muito obrigada e até a próxima receita tchau e até a próxima receita tchau